Rapaziada, mais um pepino aqui na nossa ideia, esse aqui é o mesmo que eu tirei o cabeçote lá porque deu problema nas roscas, tá? Já veio o cabeçote, tá montado e tal, já pus as correias, ia tirar o óleo pra funcionar o carro, certo? Vim aqui no bujão do cárter, o Fiat é a LEN 12, essa ferramenta aqui, tá? Você encaixa ela aqui, ó, espanado, espanar o bujão e deixar o bujão lá espanado O que eu vou tentar fazer agora pra tirar? Arrumei um parafuso de roda, vou colocar ele aqui, ó, no furo Vou soldar ele aqui pra ver se ele sai daí Ai, vamos lá Ó, ó, lá tá saindo, ó, tá? Vou trocar o óleo aí agora, pedir um bujão novo na Autopass